Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Vocês sabem que a maioria gigantesca dos projetos aqui no canal é feito com maravilhoso Arduino. Porém tem muita gente que ainda não sabe o que é o Arduino e pra que ele serve. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje na prática. Ah, e no final desse vídeo eu vou dar uma notícia que muita gente estava esperando, então assista até o final. Talvez você que entrou nesse vídeo aqui esteja achando que o Arduino é essa plaquinha aqui. Mas ele não é só o hardware, ele não é só isso. Na verdade o Arduino é um ambiente completo, bem amigável pra você conseguir desenvolver os seus projetos malucos de todos os tipos e também projetos eletrônicos e por aí vai. Além disso o Arduino é uma comunidade de pessoas que compartilham conhecimento e ideias de projetos pra você poder montar e aprender cada vez mais eletrônica e programação. Antes que eu possa começar a te explicar certinho o que é o Arduino e pra que ele serve, a gente precisa saber primeiro o motivo dele ter surgido, o porquê que ele surgiu. Até um tempo atrás, a única maneira de programar o microcontrolador era colocando ele numa protoboard e adicionando todos os componentes externos necessários pra que ele começasse a funcionar, como o cristal oscilador de quartzo, os capacitores de filtro do cristal de quartzo, os capacitores de desacoplamento, tanto da alimentação do microcontrolador quanto da alimentação do conversor AD dele, por exemplo. Depois de montar o circuito eletrônico você também tinha que ter um gravador, né, que normalmente era caro, relativamente caro, que você ia usar pra conectar o seu computador ao microcontrolador. Hoje em dia é tudo feito pela porta USB, mas antigamente a gente usava a porta serial RS232 do computador. E depois de tudo montado, a parte do hardware, né, vinha a parte do software. Então você tinha que programar o microcontrolador utilizando linguagens de baixo nível como o Assembly ou linguagens como o C e C++, que eram relativamente complexas de se aprender e aplicar, né. Demorava mais pra você poder fazer um programa com elas, porque elas eram um pouco mais complexas. Então, apesar de, com o passar dos anos, a programação do microcontrolador ter ficado cada vez mais fácil, ainda assim era um processo que exigia ali um certo trabalho, montar o hardware e tal. Foi então que Massimo Banzi, juntamente com a sua equipe, pensou assim, cara, vamos tornar a parte da montagem do microcontrolador mais simples, vamos já deixar tudo montadinho numa placa, vamos também deixar a parte de conectar ele ao computador mais simples, já vamos colocar nessa plaquinha um conversor USB serial, que a gente pode conectar o Arduino no computador e gravar as informações no microcontrolador. E também, bora simplificar a maneira na qual a gente programa o microcontrolador. Em vez de utilizar as linguagens Assembly, né, que é o temido por todo mundo, C ou C++, bora criar um conjunto de códigos pré-prontos, né, e vamos criar funções, métodos amigáveis pra pessoa conseguir programar. Dessa forma, a gente facilita muito a programação do microcontrolador. Você não precisa passar anos estudando ali pra conseguir fazer o básico com o microcontrolador. Foi aí, então, em 2005 que surgiu o Arduino. E essa daqui, ó, é uma das plaquinhas da família Arduino. Essa daqui é a mais conhecida e que eu recomendo pra você começar a aprender, que é a Arduino Uno. Você pode perceber que aqui no Arduino Uno, nós já temos o microcontrolador, propriamente dito, que é o que a gente vai programar, né, é aqui dentro que ficam nossos códigos. Nós temos um cristal oscilador de quartzo. Nós temos também o gravador USB serial, que permite com que as informações cheguem do computador e sejam traduzidas numa linguagem que o microcontrolador entenda. Nós também temos aqui toda a parte de alimentação do microcontrolador, que é um regulador de tensão, que regula a tensão que você pode pôr aqui de 7 a 12 volts pra 5. Inclusive, isso daqui eu esqueci de falar pra vocês que, antigamente, a gente também tinha que montar essa parte do regulador na protoboard. Agora não precisa mais, porque o Arduino já vem montadinho. Nós também temos todas essas conexões aqui, que permite uma fácil conexão de circuitos externos ao microcontrolador. Então, percebam, o Arduino já trouxe isso tudo montadinho pra você não ter toda aquela trabalheira de montar o circuito e, em compensação, você foca no aprendizado da programação. Tá, Mardão, eu entendi que o Arduino serve pra facilitar a programação do microcontrolador e também pra deixar mais barato. Mas, pra que serve o microcontrolador em si? Haha, isso você vai gostar, ele é bem útil. O microcontrolador é esse chip aqui, ó, que é a parte principal do Arduino. Ele, na verdade, é um computador completo, assim como esse que você tá usando, é muito parecido. Ele possui processador, memória RAM, memória flash, periféricos, né, que são os dispositivos de entrada e saída e tudo mais. E, como computador, ele computa dados, essa é a função dele. Ah, mas pra que eu preciso computar dados? Onde eu vou usar isso? Dá pra usar em muitos lugares. Deixa eu te dar um exemplo de onde computar dados é muito importante. O nosso próprio corpo. O nosso cérebro, basicamente, é um computador, né? Ele recebe dados de sensores, como, por exemplo, os nossos olhos, que transmitem imagem pro nosso cérebro. A nossa pele, também é um sensor, ela transmite informações de tato pro nosso cérebro. Nosso cérebro tem que processar tudo e, de acordo com a programação que tá nele, a gente toma decisões e executa ações através dos nossos atuadores, que podem ser os nossos músculos, a nossa fala e por aí vai. Só que é o seguinte, o microcontrolador aqui não é tão avançado como o corpo humano, né? Mas nós conseguimos fazer a comunicação do microcontrolador com o humano externo através das entradas e das saídas, que são esses pinos do microcontrolador. E a linguagem que esses pinos falam é a famosa linguagem binária que você já ouviu muito falar em filmes, né? Zeros e uns. Basicamente, quando você bota 5 volts, que é a tensão que, mais ou menos, que esse microcontrolador trabalha, ele entende como 1. Se você coloca ground, 0 volts, ele entende como 0. Essa é a linguagem que ele fala. Então, aqui no Arduino, eu posso colocar diversos sensores que se comunicam com o microcontrolador, programar ele do jeito que eu quero, pra ele poder me dar uma saída do jeito que eu quiser, né? E daí eu mando essa informação do microcontrolador, pra, por exemplo, uma bomba d'água, pra, por exemplo, uma luz, pra poder ligar a luz. Então, olha só o poder do microcontrolador. Você não precisa sair por aí montando circuitos gigantescos. Você configura tudo através do código. Pra poder programar o Arduino, basta plugar ele no computador através de um cabo USB, que normalmente vem junto com ele, é só você comprar junto. Aí, depois, você tem que abrir o software que nós vamos usar pra programar o Arduino. Esse software é conhecido como IDE, que é uma sigla em inglês, que em português significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É o lugar onde você programa ali, tem todas as ferramentas que te ajudam. Esse software também é conhecido como Arduino. Então, o Arduino não é só a placa, lembra que eu falei? É todo um ambiente de desenvolvimento pros seus protótipos. Aqui dentro da ideia do Arduino, ficou muito mais simples agora programar o microcontrolador. Por exemplo, se eu quiser fazer um LED piscar, esse LED aqui, ó, que tá ligado ao pino 13, que agora tá apagado, ó, eu posso basicamente vir aqui em Arquivo, Exemplo, Basics, e selecionar esse exemplo Blink. Esse daqui é um exemplo de código que vai fazer o meu LED piscar. Aqui, ele seleciona o pino que o LED tá ligado como saída, depois dentro de Void Loop, ele manda o LED ligado ao pino 13 do Arduino ligar, esperar um segundo, desligar, né, e esperar mais um segundo. Pra poder carregar esse programa pro Arduino, basta vir aqui em Ferramentas, selecionar a porta na qual ele tá conectado, ó, que é com oito, qual é a placa que você tá utilizando, eu estou utilizando o Arduino 1, ó, e clicar aqui em Carregar. Então, ele começou a carregar o código, ó, já carregou, e o nosso LED, que tá ligado ao pino 13 do microcontrolador, tá piscando. Ou seja, dá programação direto pra vida real. Vocês conseguiram entender o poder do Arduino? De vocês tirarem uma ideia da cabeça de vocês programarem, e colocar já na prática, de uma maneira mais simples? Dá uma olhadinha nos projetos que eu já fiz com o Arduino aqui no canal. Eu já montei um robô esteira, Já montei um sistema de aligner, Uma impressora 3D, Um controle pra minha televisão, volume pra baixo, Um barco a controle remoto, muito massa. E também, automatizei meu laboratório e minha casa, Controlando tudo por comando de voz, com o Arduino e com o Jarvis. Desligar luz bancada. Luz da bancada desligada, senhor. Ligar luz bancada. Luz da bancada ligada, senhor. Essa foi uma breve introdução ao Arduino, É claro que o mundo do Arduino é bem maior, bem mais extenso, Dá pra gente fazer muitos mais projetos com o Arduino. E se você gostou do Arduino, Eu tenho aquela notícia boa que eu falei no começo do vídeo. Depois de quase um ano sem turmas novas, E vocês pedindo, Eu vou abrir uma nova turma do meu curso Mestres do Arduino, Dia 5 de novembro. A metodologia do meu curso Mestres do Arduino, Ela é voltada a fazer com que você, Consiga ter autonomia em desenvolver seus próprios projetos, Mesmo saindo do zero. Você não precisa, Você não vai precisar mais ficar copiando códigos por aí, Remendando, Aí você vai compilar o código, Dá um bug, Você não sabe da onde que aquele bug tá vindo, Não consegue fazer o código rodar. Além disso, Com a minha metodologia, Você não vai precisar passar anos estudando como eu, Me lascando pra achar as informações, Sendo que lá já vai tá tudo compilado, E numa ordem que facilita o teu aprendizado. Eu compilei lá, Mais de 10 anos de experiência, Que eu tenho na área de programação e eletrônica. No curso, Eu vou desde o básico com o Arduino, Até o avançado. A gente aprende no curso, A tirar a máxima performance do microcontrolador, Do Arduino, Diretamente com registradores. Você vai aprender a criar suas próprias bibliotecas com Arduino, Literalmente aprendendo programação orientada a objeto. No curso tem um módulo específico, De como transformar, Os seus projetos com Arduino, Em produtos finais. Lá tem como montar o circuito, Qual software utilizar pra montar o circuito, Como montar uma placa de circuito impresso como essa, Como organizar os componentes, O que é um sistema embarcado. Mas, Marlon, Vale a pena eu fazer o curso, Se eu não sei nada de eletrônica? Pode ficar tranquilo, Que o curso conta com um módulo bônus, Que vai te ensinar toda eletrônica necessária, Pra você conseguir dominar o Arduino. Eu criei o curso Mestres do Arduino, Pra não te deixar sozinho nessa jornada de aprendizado, Porque eu sei que o apoio é muito importante, Por isso que o curso conta, Com aulas ao vivo, Direto comigo, Pra você poder tirar sua dúvida. Além disso, Tem um grupo secreto, Somente para os alunos do Mestres do Arduino, Na qual você pode tirar dúvidas lá no grupo, Comigo, Ou com outros mestres do Arduino. As inscrições para o curso, Abrem dia 5 de novembro, Mas pra você conseguir garantir a sua vaga no curso, Você tem que fazer sua pré-inscrição, No link que eu estou deixando aqui embaixo, Na descrição. É muito importante fazer essa pré-inscrição, Porque você vai ser avisado, Antes dos outros, Quando o curso abrir. É muito simples, Você só clica no link, Coloca seu nome, Seu e-mail, E pronto, Você vai ser avisado. E se você ainda tem dúvida, Se o curso Mestres do Arduino é pra você, Eu estou deixando aqui o depoimento, Do meu querido aluno Tiago, Que ele entrou no curso sem muita expectativa, Mas agora ele já está colocando os projetos dele, No mundo real. Meu nome é Tiago, Eu sou estudante do curso de, Eletromecânica pelo IFBA, E quando eu vi o curso do Marlon, Eu não conhecia o Marlon, Então foi uma aposta, E eu pesquisei algumas coisas a respeito, E disse, É, deve ser bom. E eu era do tipo assim, Que copia o código e cola, Pra poder funcionar, Aquilo que eu queria programar no Arduino. Então eu comecei a tomar esse curso, Sem nenhuma grande expectativa, Por não conhecer o trabalho do Marlon. Mas o curso simplesmente superou minhas expectativas. Hoje eu posso dizer que eu sou fluente em Arduino, No sentido de que, Eu não preciso copiar o código dos outros, Pra poder escrever aquilo que eu pretendo. Eu simplesmente vou escrevendo, E vou percebendo o que deve ser feito, E o que não deve ser feito. É um curso que pode servir tanto pra um hobbista, Como alguém que quer ser realmente profissional em eletrônica. Porque a linguagem do Marlon é muito fácil de ser compreendida, E ao mesmo tempo, Ele entra em muitos detalhes, E desmistifica muitas coisas, Que às vezes a gente vê por aí, Como registradores, Ou o real funcionamento dos sensores. Então eu sou bastante grato, Assim, Ao que o Marlon tem feito, Essa facilidade que hoje eu tenho, Com a plataforma do Arduino. Eu só tenho a agradecer, Muito obrigado Marlon, E eu espero que muita gente aproveite esse curso, E realmente se torne um mestre do Arduino. É isso. E realmente se torne um mestre do Arduino.